Bloco Tenório, Cavalco de Avoz Coroense Esporte, Saúde, Turismo, Política e Educação Olá pessoal, aqui é o Bloco Tenório Cavaltante Nesse momento eu estou na base de Lula Com os professores do colégio aqui E daqui a pouco eu estarei me mostrando a vocês o projeto O que os alunos da escola da base de Lula estão fazendo Cidade Marinha e a relação com o plástico A gente também tem a questão da poluição aquática Do macroplástico e do microplástico Aí aqui na frente estão alguns materiais de poliproplênica Não é em outras palavras, né? Que são linhas que o pessoal utiliza e joga na praia Aí qual o malefício que isso pode trazer para o ambiente aquático marinho? As tartarugas marinhas, elas às vezes se enroscam nesse material plástico E acaba dificultando a natação, a locomoção do animal aquático na água E dificultando até a captura de alimentos Outro grande problema é a questão do plástico, né? De bolsas plásticas, que muitas baleias se alimentam, muitas aves migratas Gente, aí aqui está uma peça de isopor que é utilizada em embarcações, né? Que é descartada O maior perigo dessas peças é justamente essas bolinhas Esses pequenos aglomerados que são formados aqui Quando se soltam, os peixes confundem com o nécton O nécton se confundem com o zooplâncton Que faz parte da alimentação dos peixes, né? Aí pelo tamanho e forma, né? E acaba se alimentando dessas pequenas partículas que vão se soltando E vai saciando a fome sem gerar nutrição E acaba dando complicações intestinais nos animais, né? Aí os professores que estão aqui, ó Isso aqui é um material, como vocês sabem, que é muito utilizado como flutuante Aí fica a dica para os pescadores que estão assistindo De não jogar mais esse material na água ou nas margens Porque eles estão se prejudicando Estão prejudicando o próprio ambiente que eles trabalham E precisam desse ambiente conservado Para poder ter uma riqueza de biodiversidade de animais E futuramente fazer essa captura Eu sou professor de ciências da Escola Simone Marie Nós estamos aqui na área do Rio Una Onde nós temos o encontro do Rio Comar E temos aqui também uma área de manguezal Preservada Onde infelizmente boa parte do lixo que vem do Rio Una Das cidades circunvizinhas de Como Barreiros e outras Esse lixo é depositado no Rio E boa parte dele como plásticos, resíduos sólidos Como latinha de refrigerante, garrafa pet Todos eles vêm na correnteza do Rio E infelizmente vêm para aqui no manguezal Na vásia do Una e boa parte também do abril do Una Então somos privilegiados por ter uma área com os três tipos de manguezais E outras espécies de árvores também Fauna e flora bem diversificados Só que temos esse agravante E nós estamos hoje com essa ação aqui no Porto dos Homens Que é um ponto turístico, a base do Una E essa área é onde mais sofre com essa decadação do meio ambiente Então sempre que podemos fazemos essa ação aqui com os professores Saulo e outros professores, Gustavo, Josinete também E para fazer um mudrião de limpeza para poder conservar essa área também No manguezal, o Rio Una e também na nossa traia E vale calentar, pessoal, que aqui é um ponto turístico na base E aí eu quero dizer, André, que poucos conhecem esse ponto aqui Eu, cloveiro, já faço um trabalho de divulgação da cidade E alguns pontos turísticos Já estive ali na Pedra Grande Já estive nessa redonteza Mas no Porto dos Homens, é isso e isso Eu ainda não tinha visto Eu quero aproveitar aqui para complementar aqui Saulo, vem cá, que esse camarada parece que sabe dizer mais um negócio mais gostoso É o Guia de Turismo Vem mais para cá, Guia de Turismo Saulo, fala aqui desse local É espetacular Bloco Tenório Carvalcante, ele cresce com amigos E pessoas que amam São José da Coruaganda É contigo, Saulo Gente, esse local aqui É um local assim, pouco explorado Pelo pessoal que vem de fora É mais conhecido e visitado e aproveitado no final de semana Pela comunidade de Vazia do Una Que vem para aqui, que é tão pertinho Vem caminhando aqui e chega na praia Ou melhor, é uma praia fundial aqui do Rio Una Além do outro lado Você encontra a Praia do Sul Que é a Praia de Vazia do Una Mas quem quer tranquilidade Calma, alia, para brincar com a trilha assada É esse trecho de praia aqui Que é conhecido como Porto dos Homens Ali onde os pescadores Guardam suas jangadas E daqui saem para pescar no Rio Una Ok? Nós estamos bem próximos da Pedra Grande Quando iremos fazer algumas filmagens logo mais É isso aí, pessoal Eu não sabia desse local Eu já vou providenciar aqui Agora lembrando que a área é privada Vocês tem que ter todo cuidado, ok? Inclusive eu falei com o dono, Saulo Chico do Porto Inclusive ele parabenizou a minha Você pela matéria Que nós alertamos ao pessoal Que é uma área privada E ele gostou muito do nós Temos alertado na matéria É uma área privada Pode vir curtir aqui o local Mas lembrando que a área é privada Nada de fruta da área, né? Isso, Saulo? Isso aí Leve apenas boas lembranças E deixe suas pegadas na areia Pegadas na areia É massa, viu? Eu vou Ainda tem um saco aqui no chão Bota aqui dentro O interessante O pessoal geralmente pega vidro cortado E descarta a vulsa, joga no chão Aí é interessante que quando vocês estiverem em vidros quebrados Fazer tipo um invólucro Pegar uma garrafa pet e cortar ao meio E guardar ela, tipo, coloca o vidro Até para evitar cortar as pessoas que estão fazendo até a coleta mesmo E só, ó, fecha por cima Essa daqui está um pouco mais Você fecha E já protege, né? Aranha vermelha Já protege tanto quem está coletando E evita que o material fique poluindo o ambiente É uma garrafa lá atrás de você Outra garrafa Aqui foi registrada uma captura, né? Uma retirada de um artefato de pesca Que nós chamamos de captura fantasma O que significa? É justamente o material que é utilizado por pescadores Que já não são mais... Que já não servem mais para pesca E mesmo assim os pescadores às vezes deixam no ambiente Aí qual o risco disso? O risco é a pesca contínua Que justamente nós chamamos de pesca fantasma Que são os artefatos deixados Que vai continuar capturando os animais Prendendo no artefato pesqueiro Que evita com que... Assim, já começa a degradar o ambiente Tanto na biodiversidade e até a poluição Aqui tem ferro que vai ser dissolvido Vai ser oxidado pela água E também essa questão ambiental, né? De captura das espécies contínuas Que vai estar lá, ó... Prendendo cada vez mais Aí um registro da gente aqui retirando Um artefato de pesca artesanal, né? Que pode poluir tanto e degradar a biodiversidade do ambiente estuarinho Cada vez que viemos aqui é uma experiência nova, né? Porque aqui mistura, mistura cultura Mistura beleza Mistura aqui meio ambiente Educação Tudo aqui pode ser feito na pedra grande De educação, meio ambiente Cultura, turismo A questão do turismo, né? O turismo ecológico O ecoturismo É um local muito lindo Que aqui faz parte da Mata Atlântica É a zona úmida da Mata Atlântica brasileira É o estuário E é o local que mais consome gás carbônico De todas as matas do Brasil De todas as florestas tropicais Inclusive, um metro quadrado do manguezal Ele é mais eficiente em consumo de gás carbônico Na biomassa da planta E do solo do que um metro quadrado da Amazônia Inclusive, tá vendo? De como é importante a gente manter esse ecossistema Ele consegue captar mais CO2 do que a Amazônia Já pensou? E é o nosso estuário Aqui em São José da Crua Grande Assim como todos os outros E aí, pessoal E aproveitando a carona aqui Você vê que essas belezas naturais Em poucos lugares se encontram Exatamente Poucos lugares Porque aqui existe Dentro desses manguezais É sete tipos de manguezais Isso Aqui é Existe assim Porque sete tipos de manguezais Mas na verdade Somente três São nativos mesmo Os demais são adjacentes Que se adaptaram ao ambiente Aí os três manguezais que são nativos É o risalframangue Que é o mangue vermelho A lagunculara racimosa Que é o mangue branco E a abscênia scleriana Que é o mangue elcerilbá E tem também o mangue de butão Que é o tonocarpus eréptus Todas essas espécies da vegetação Faz parte da casa De vários animais Blog Tenório Cavalcante A voz Coroense Sandro Dynamo